A emoção mais antiga da humanidade é o medo E o medo mais forte, sem dúvida É o do desconhecido Ai, meus pés estão doendo Aquele velho louco disse que essa ilha era por ali É só a gente aguentar mais um pouco Eu sei, é que eu não aguento mais andar Dillon? Dillon! Oh, meus lordes maculados Vos trago novamente o sacio que tanto desejam Eles estão vindo